13 de agosto, um dia que sem dúvida nenhuma marca a história política do país. A perda é de Eduardo Campos. Eduardo Campos foi meu colega, deputado comigo. Aliás, eu brincava com ele porque disse que fui colega do avô dele, Miguel Arraes, da mãe dele, Ana Arraes, e dele próprio. E ele brincava e dizia assim, eu não pensei que você era tão velho. E eu dizia, não, é porque eu comecei muito novo aqui no Congresso Nacional. Mas Eduardo era uma estrela que brilhava. Tinha projetos claros para o país, desempenhou papéis de enorme importância como governador de Pernambuco, ministro de Estado, deputado estadual, deputado federal. E as suas ideias, certamente, ele se foi, mas as suas ideias vão permanecer e vão frutificar. Deixa um enorme vazio no peito de cada brasileiro. E como dizia Oscar Niemeyer, a vida é um sopro. Ele se foi. Nós permanecemos aqui e, sem dúvida, o seu legado será lembrado por todos. E como dizia Oscar Niemeyer, o seu legado será lembrado por todos.